Música Traduzido, Spired a Child, quer dizer, poupe a criança. O documentário americano foi apresentado no Cine Debate, um evento online realizado pelo programa Humaniza STJ, em parceria com a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Superior Tribunal de Justiça, a CIS, e também com o Conselho Nacional de Justiça. O evento contou com a participação dos produtores do documentário Andy Morgan Lander, Joshua Overbay, Daryl Armstrong e do participante Jazz Overbay. A iniciativa faz parte do Pacto Nacional pela Primeira Infância, assinado pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, com o objetivo de promover ações que visam proteger as crianças. Antes do início do evento, o ministro falou como o filme ajuda a refletir sobre o castigo corporal, especialmente na primeira infância, e como ele pode deixar marcas na adolescência e na vida adulta. Ele nos impulsiona ao necessário debate sobre questões urgentes que afetam a infância de crianças e adolescentes em todo o mundo, e nos convida a se, a desconstruir velhos hábitos e costumes, substituindo-os por ações de não-violência, de forma a criar um mundo mais fraterno, mais igual, mais humano, mais pacífico para esta e para as futuras gerações. Após a apresentação do documentário, foi realizado um momento de perguntas e respostas entre os participantes. A mediadora do debate e pediatra da CIS, Juliana Felizola, apresentou dados científicos sobre os impactos da violência infantil para as crianças. A violência sofrida sucessivamente na infância, ela, inclusive, diminui o tamanho da região do cérebro que é responsável pela memória, que chama hipocampo. Então, muitas pessoas não conseguem ter a memória daquela fase em que elas sofreram violência. E como aquela criança sofreu aquele tipo de violência numa fase em que eles eram totalmente ávidos por receber amor, na cabecinha de um cérebro infantil, fica a mensagem de que isso que eu recebo é amor. Então, eu mereci receber isso e é assim que tem que ser. Ao serem questionados sobre os impactos que o documentário causou, os produtores afirmaram estar honrados com a repercussão e a resposta que tiveram de quem assistiu e destacaram a importância do tema ser discutido mais frequentemente. Até o momento, ninguém tinha falado sobre esse tipo de violência interpessoal. E mesmo que esteja apenas começando com essa conversa de como tratamos as crianças e como tratamos os adolescentes, o efeito cascada para as novas gerações serem tratadas bem pode ser muito significativo e poderoso em termos de criar um mundo e um país mais livres.